Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E nesse vídeo, a gente vai ver a previsão de escorpião para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Escorpião! Previsão para fevereiro de 2017. 7. Graças à negligência, pequenos problemas podem aparecer em fevereiro na sua carreira. Desconfia de qualquer pessoa que quer ajudá-lo. Pode não ter as intenções mais puras. Por outro lado, no círculo familiar mais próximo, escorpião pode encontrar um lugar seguro. Incentivado por palavras bem como compensação. Passe tempo com seus avós. Ajude com as suas compras. Conduza-os até onde eles querem ir. Pense sobre o momento em que eles estavam lá para si mesmo e devolva um favor. Não se deve distrair no trabalho. Enquanto estiver no trabalho, coloque de lado as suas preocupações domésticas. Não irá funcionar de nenhuma outra forma. O seu compromisso é grande e sente que pode ir em frente. Mas deve definir alguns limites. Caso contrário, isso pode não acabar bem. Sucesso e tudo de bom para você de escorpião nesse mês de fevereiro. Muito obrigado e fui!